No vídeo de hoje, quem fizer a melhor sem camadas vence, vai ser em dupla. Meu mozinho desistiu já. Não, eu simplesmente não quero participar. Não quero, não quero, sua mãe não quer. Explica o vídeo, junto. Explica o vídeo! No vídeo de hoje é o seguinte, gente, quem fizer a melhor sem camadas de qualquer coisa vence. Então, tipo assim, como... O que você tava fazendo? Nada. É, eu tô sabendo. Quem vai ser a dupla vai ser você e a Emily contra eu e a Cat. Por que eu não posso escolher a dupla? Porque você não pode. Então é isso, gente. Boa sorte pra vocês, pode comprar as coisas de vocês, porque aí, meu mozinho, vamos ganhar isso aí, né, mozinho? Então, vambora. A gente tem que pensar com a cabeça, porque a gente tem que ganhar um desafio, porque a gente não ganha nada juntos. Vamos fazer uma coisa de, tipo assim, maquiagem na sua cara, bom que tapa, né? Na sua cara toda... Não, tem que ser sem camadas de alguma coisa. Já sei! Tira o boné! Não, é... Eu fiz escova alta. Eu fiz no salão alta. Tira o boné! Vamos fazer sem camadas de laqueiro no seu cabelo. Mas vai estragar meu cabelo. Meu filho, não tem jeito de estragar mais não. Mozinho, eu tive uma ideia genial e a gente vai ganhar essa parada. E quer saber qual? Sem camadas de latinha. Sem camadas de Coca-Cola, não de latinha. Fiquei ser cheio. Tá. Tá pronta? Tô não. Eu também não. Você tá comigo nessa, mozinho? Tô, né? Bota a mão aqui. Eu achei... Você é a rainha das trolagens, mozinho. Você tem que estar comigo. Sim, eu sou a rainha das trolagens e eu já achei ali onde tem um tanto de Coca que a gente pode usar. Sério? Sim, então vamos. Que esse vídeo vai ser tipo um foguete. Zum, pum! A gente teve uma ideia, gente. Brilha-se. Na verdade, eu não tive a ideia. A gente vai fazer 100 camadas de latinha no meu amigo. Nossa, gente. Eu me lasquei nesse vídeo, né? Não, eu tô tentando me ajudar só a autoestima. Porque talvez melhore a situação, amiguinho. Ou piora de vez. Não tem jeito de piorar isso. Let's go, comum! Então vamos lá, gente. Como eu e o meu mozinho resolvemos fazer... Ô, meu Deus do céu, ela correndo. Que coisa mais linda. Como a gente resolveu fazer 100 camadas de Coca-Cola, gente? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar todas as latinhas que a gente tem aqui e empilhar elas até se ter 100 camadas. No caso, fazer o máximo que a gente conseguir, né, mozinha? Porque eu acho que 100 é meio impossível. Sim. Amiguinho. Fala. Pode estar chuva, pode estar sol, pode estar granismo. Mas sempre a gente tem que andar com a capota aberta. Abre a capota. Ô, capota abrindo. Eita. Amiguinho, vai queimar o nosso cabeça. E vai queimar os nossos neurônios. Mas não importa. A capota tem que estar aberta. Então, gente. Tem muito refrigerante aqui. Mozinho, você acha que a gente vai conseguir? E se a gente usar isso daqui? Tá empilhado. Eu achei ótimo. Porque, ó, vamos ver. Não, peraí. Quantos tem? Ó, um... Três dias depois... 75, 76, 77, 78, 79... O que que vem depois de 79? 80. Ah, tá. 80. Então falta um 20. A gente empilha mais 20 e pronto. E bota ali. Achei ótimo. E tá empilhado. Nossa, mozinho, já foi 80% do nosso trabalho. Mozinho, você é a melhor. Vai, Amiguinha. A procura... Por que você tá pensando que é meu namorado pra ficar mano descalço? É porque acabou o orçamento. Acabou o orçamento pra comprar o chuveiro. Que que é isso? Vamos procurar, Amiguinha. Gente, vamos no canal do meu amiguinho pra ele subir as visualizações. Vamos procurar, a gente laqueia pra colocar no meu cabelo. Eu sou milagre. É melhacimento. Pra segurar seu cabelo. É, e tinha que passar nessa cara sua também, pra dar um jeito, né? Um reboco. Você não vem escolher a coisinha pra mim ruim, não. Escolhe um bom. É pro meu cabelo. Às vezes nem o que é mais caro é o melhor. Ah, o que você acha? Eu acho. Você acha mesmo? Eu juro. Então a gente tem que ajudar os que estão menores. O que você acha? Gente, infelizmente uma lata estourou. Nossa, tinha um ferro ali, mozinha. A gente não viu. Ai, que droga. Eu acho que ela já tava meio que estourada, sabe? Ai... Não tira, mozinha. Essa aí continua contando com uma. Eu vou virar. É, mozinha. Se eu for você não mexer, mozinha. Isso aí caiu, vai dar um problema. Gente, a minha amiguinha é muito inteligente. Explica, amiguinha. Explica. Não, se você deixar eu falar, eu explico. Aspa sem perfume. Pra não dar dor de cabeça no meu amiguinho, né? Nossa, ela pensou em mim, gente. Que milagre. Então, gente. Foi isso. Tá aqui. A gente já deu uma limpadinha. Essa mozinha tem muito... Sem camadas. De coca, gente. Literalmente, gente. Que daqui pra baixo também tem coca. Ou seja, dali até ali dá 100. Gente, tenta, né? A gente só teve que botar 20. Mas aí eles não precisam saber disso. Exatamente. O importante é ter 100 camadas de refrigerante. A gente conseguiu, gente. Então agora eu acho que a gente vai ganhar. Vambora. Gente, compramos... Gente, deu caro, tá? Deu 60 conto. Sério? Gente, deixa muito like nesse vídeo. E comenta aqui. Eu e meu amiguinho, a gente ganhou. Porque a gente sempre perde tudo. Gente, e olha como é que ela é. Deu 60 reais. Ela não comprou meu chinelinho. Ó, menino. Eu e minha amiguinha já chegamos com os nossos produtinhos. Se você quebrar, não vai ter produto? É, sim, é. Porque a gente tem que fazer um pouco mais. A gente não tem o sabedoria pra comprar a lapela, entendeu? Que bonito! Um pentezinho rosinha. Tem que comprar um novo, né? Feio, faz o teste. Passa aqui. Vamos começar? Eu preciso fazer xixi. Você quer fazer xixi? Então... Quero! Mas você vai me fumar? O que foi, amiguinha? Amiga, eu tô em dúvida. Do quê? Eu acho que a gente fez errado. Por quê? Porque eu acho que é 100 camadas de coisas assim, ó. Você acha? Amiguinha, para de ser burra. Para de ser burra. Por quê? Para de ser burra. Por quê? Porque você tem que passar, ó, uma vez. Mas não fica assim? Não é empilhado? Gente, eu desisto. Eu desisto! Isso aqui você tem que passar... Isso aqui fica empilhado. Só que a gente que não vê que é transparente a camada, entendeu? Você entendeu? A camada é transparente? Fica uma em cima da outra, mas ela é transparente? Faz sentido, amiguinha. Você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Eu sou muito inteligente. Amiguinha, olha só. Você passa com cuidado, tá bom? Aos poucos... Uma camada. Eu tenho que fazer isso 100 vezes. Estou inspirando. Está difícil. Vem cá! Eu não estou conseguindo respirar. Amiguinha, leia aqui. Sem perfume. Eu estou sentindo perfume? Eu estou sentindo cheiro? Isso aqui está errado? Isso aqui está errado? Pode continuar. Amiguinha, você tem que falar que é bom, porque vai que isso, né? É muito bom! Hum, está duro. Olha que você nem passou, meu Deus. Está duro porque está duro mesmo. Vai, amiguinha. Uma. Não, já está na terceira, né? Calma aí, estou tendo a respirar. Pô, mas o ar está aqui no mundo todo. Você tem que respirar o quê? Respira aqui, ó. Está difícil. Está difícil essa vida, gente. Por favor, deixa o like nesse vídeo, porque está difícil. Gente, se inscreva no canal. Tem que passar por essas humilhações. É, gente, é complicado, sabe? É complicado. Vocês querem entrar no rosas, vai ter que passar por isso. Você está... Não. Fala, fala. Sabe aquele desenho do Ice Bear? Sim. Que um tem cabelo azul e o outro rosa? Está igualzinho. Gente, a minha amiguinha, ela está fazendo um penteado, que ela falou que ela aprendeu no Pinterest. É, gente, é que isso tudo moda no Pinterest. Sim. Igual o Juliano, antes de me falar o nome do negócio. É porque o meu inglês é britânico. Você para de me humilhar, gente. Vai, faz o penteado. Eu quero um penteado top. O que será que eles devem estar fazendo agora? Quem? O voo é direito. Perguntou. Gente, eu não faço a mínima ideia de como que está o meu cabelo, porque eu não estou vendo. Eu já passei 35 camadas. Acabei de contar. Nossa. Meu Deus, já passou 35, já está duro assim. Não fez muito esforço, né, amiguinha? Você, pá! Você não lava o cabelo? Ai, eu já vou ter que lavar. Gente, minha amiguinha disse que decidiu mudar o penteado. Eu não sei o que ela está fazendo. Gente, eu decidi mudar porque o cabelo dele... O cabelo dele não estava ficando para cima, aí eu tive que fazer tipo bolilambeu. Quem está mais bonita? Você acha que eu estou bonita? Eu acho. Você acha? Eu acho. Namoradas, deixa aqui nos comentários. E já se passaram 397 camadas. Gente, eu acho que já passou de 100 camadas, mas eu vou fazer até o spray acabar. Castigo do monstro! Para vocês, olha, isso é preocupante. Está saindo o cabelo dele todo na minha mão. E está ficando muito legal. Você está feliz, amiguinha? Amigo, você é linda. Eu estou bonitinho. É impossível você ficar feio. Eu estou bonitinho. Está muito bonitinho, né, namorado? Meu Deus, o que é isso? Vai, olha para cima. Ficou bem. Gente, estou terminando aqui. Amiguinha, segura aqui para eu me filmar a minha... Não, amiguinha, é a câmera. Para eu me filmar a tática que eu estou fazendo. Não, amiguinha, eu filmo a sua cabeça. Olha, gente, estou usando uma tática que você faz assim, olha. Ai, fica super de boa, entendeu? Porque prende... Eu não estou conseguindo o meu cérebro. Mas você não tem. Então o que está doendo? Nada. A minha vista. A minha vista, gente. A vista da minha biquinha. Amiguinho, você confia nos meus talentos? Não, não. Ó, gente, eu finalizei. Não vou mostrar para vocês o resultado, mas o cabelo dele... Não tem mais. Vou mostrar um spoiler. Me ajuda, gente, socorro. Você tem barba? Está virando um homenzinho. Ai, 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 ai. Ai, 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 Silvio. Vamos lá, gente. Chegou a hora do desfecho da competição. O que está acontecendo ali dentro? 24 horas dentro da sauna, Leozinho. Eu dei essa ideia, mas a Emily não gostou. Vamos lá, Emily, que é o seguinte. Você estava com o dedo no nariz? Não. Subaco. Vamos lá, é o seguinte. Agora está na hora de você revelar as suas 100 camadas. Cadê minhas 100 camadas? Chama, chama. Amigo! Chama, chama, chama. Amigo! Uou! Olha só! Pera, pera, você fez o quê? 100 camadas de feiura? Foi isso que aconteceu? Também. Ah, tá, entendi. Então você fez duas 100 camadas. 50 e 50, dividido. 50% é 100 camadas de feiura. Então só 100 camadas de feiura, mais 50... Não, 50 camadas de feiura com 50... Ah, entendi. Gente, deixa eu falar, eu queria falar que eu sofri muito desse bicho, entendeu? O meu cabelo, se dobrar, ele quebra no meio, assim, igual batatinha frita. Peraí, deixa eu ver você entender. Vocês fizeram... Não dobra. Vocês fizeram 100 camadas de laque? Sim. Gente, era aquela... Você sabe que se você passar laque... É aquela creme! Se você passar laque na raiz do seu cabelo, deixa muito tempo... O cabelo cai, você sabe, né? Você para, gente, sério, para. Eu estou falando sério? Dos rosas. Cai não, amigo, eles estão mentindo. Eles estão querendo destabilizar a nossa equipe. Bom, gente, até que eu gostei do cabelo. Foi legal o 100 camadas de laque, né? Foi incrível. Agora, vamos para a nossa 100 camadas. Cuidado, Rosa. Vamos lá, gente. A gente fez... A gente fez 100 camadas de refrigerante. Eu pensei que ia cair. Nunca. A gente fez 100 camadas de refrigerante. Como assim, gente? Como assim, refrigerante? 100 camadas de refrigerante? Cadê? Vocês não estão vendo refrigerante? Pois, mozinho. Mostra o refrigerante para eles, mozinho. 100 camadas de refrigerante. Nossa, vocês nem se esforçaram. E aqui não tem 100 camadas nunca. Não acredito. Ó, um, 10 camadas. É isso aí. Não é. É 10 vezes... Vocês, vocês nem se esforçaram. Não valeu. Porque a gente ficou meia hora passando esse negócio no meu cabelo, que eu tenho risco de cair meu cabelo. Essa daqui ainda... A minha... Amigo, não deu certo. Eu sou a tática de ficar nervoso. Amigo, não, amigo. Amiguinho, não... Ô, Robson, Robson, pera aí, Robson. Tá, ok. Agora ele conseguiu. Gente, vocês fizeram a minha equipe ficar estressada? Aquela lá já estava furada, por isso que estourou. Significa que vocês perderam? Não perderam, não. Meu amigo é forte. Olha o cabelo dele. Eu tenho que falar aqui. A gente fica sem esforçando o desafio e a gente nunca ganha nada. O meu cabelo está sem movimento. Olha isso. Vocês perderam, perderam. Olha o cabelo do meu amiguinho. Olha o cabelo. Ah, muito forte o seu sopro. Aquilo ele vai ficar quebrado? Não é não, Zé. Relaxa. Olha o seu cabelo na boca. Não, olha o seu cabelo todo desbotado. Olha o seu cabelo, querida. Olha o do Robson que está pintadinho, só que... Para, para, para de brincadeira. Robson, o seu cabelo caiu, Robson. Para de brincadeira. Robson, o seu cabelo está caindo, Robson. Vem me casar da minha. Ele vai ficar careta. Eu vou raspar o cabelo de vocês tudo agora. Nossa, irmãs, para. Grupo dos caretas. Grupo dos caretas. Olha o cabelo caindo. Volta aqui, Robson. Robson, sério, Robson. Seu cabelo está caindo, Robson. Robson, vai tirar isso da cabeça, Robson. Você está ficando doido. Mas agora eu não consigo tirar sozinho. Por que vocês fizeram isso, gente? Vocês pegaram água de Coca-Cola e quando a gente ficou 20 minutos lá, passando meu cabelo. O problema foi seu. A ideia foi dela. Eu falei. Eu não pensei junto nada. Eu pensei... É, você que pensou. Robson, você está... Olha aqui, olha aqui. Não vou gravar mais vídeos de desafio com vocês. Não vou, porque isso não vale. Eu também não vou. Meu amigo vai ficar careca. Meu amigo vai ficar careca. Você não vai gravar, porque agora você não é mais dozosa, né? Você vai ser dozcareca. É só pintar careca de rosa. Gostei. Robson, tira isso aqui, Robson. Robson, tira, Robson. Tira, pelo amor de Deus, Robson. Robson, o que você vai fazer, Robson? Pelo amor de Deus, Robson, não! Tá, eu... Alguém avisa ele que, na verdade, o cabelo dele não estava caindo. Eu só peguei o da peruca. Deu certo? Amigo, Robson. Agora misturou cloro com... Vai ficar verde! E com o cabelo que sobrar, vai ficar verde. Gente, eu estou muito triste. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, envia meu canal pra todos os amigos. Se você não gosta de mim, envia meus caras e amigos. Se eu não gostar... Robson, não fica bravo. Se eu não gostar... Se eu não gostar...